Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método ser feliz fazendo pão. Hoje é dia de preparar a receita do brioche no forno doméstico, pessoal. Isso mesmo, olha que coisa mais linda. Nós temos aqui no canal um vídeo onde a gente assou brioche lá na padaria. Agora eu quero mostrar para vocês como é possível assar no forno doméstico, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, hoje no canal Chef Mancuso, brioche. Vamos para a cozinha, vamos lá! E vamos iniciar a nossa receita ativando o nosso fermento biológico seco, tá? Fazemos através do processo da esponja, onde a gente mistura uma parte de farinha, uma parte de leite, o fermento todo da receita. Mistura bem e aguarda a ativação. Ele vai ficar num processo de fermentação por 25, 30 minutos. E aí a gente vai iniciar a nossa receita. Fazendo isso, a gente tem, primeiro, a certeza de que o nosso fermento está ativo. E segundo, ele vai com um pouco mais de força para a nossa receita, tá bom? Aqui nós temos 50 gramas de farinha de trigo. Temos aqui 70 ml de leite e 3 gramas de fermento biológico seco. Vamos misturar os três ingredientes e aguardar a fermentação. Vamos lá! E temos a nossa mistura pronta, pessoal. Olha lá a consistência dela, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar em um local reservado e aguardar a sua ativação. Quando ela crescer, vai ficar com o aspecto de uma esponja. Por isso que tem esse nome, tá bom? Vamos lá, então. 25, 30 minutos e continuamos a nossa receita. E temos a nossa esponja ativada, pessoal. O fermento biológico seco está pronto para ser utilizado na nossa receita. Tá bom? Vamos continuar o nosso processo. Vamos lá! Para a nossa receita do brioche, vamos utilizar, então, dois tipos de fermento, tá? O fermento biológico seco aqui, ó, que fizemos a esponja. Ele será o fermento principal. E o fermento natural, o fermento produzido pela gente mesmo, ele vai entrar como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão, tudo bem? Chefe, eu não tenho fermento natural, como que eu faço? Tira o fermento natural da receita e segue aqui o processo. Aliás, não precisa aumentar a quantidade de fermento seco se você não for utilizar o fermento natural, tudo bem? Se você quiser fazer somente com o fermento natural, quem sai da receita é o fermento biológico seco. Aí, os outros ingredientes da esponja, volta para a receita, tá bom? 50 gramas de trigo que a gente usou aqui, vem para a receita. 70 ml de leite que a gente usou aqui, vem para a receita. E o fermento seco sai. Assim, nós vamos ter a fermentação longa, tudo bem? Aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar com a fermentação mista. Para a nossa receita, temos os seguintes ingredientes. Tenho aqui 250 gramas de farinha branca. Essa farinha é farinha tipo 1, tá? Queremos um pão macio. Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar, 2 unidades de gema de ovos, 100 gramas de fermento natural já ativo, a nossa esponja. Tenho aqui 30 ml de leite, 90 gramas de manteiga, isso mesmo. Essa é a característica da receita, muita manteiga, tá? 90 gramas de manteiga e tenho 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar aqui o açúcar junto com a farinha, depois a gente vem com os líquidos. O leite é o líquido variável. Quando a gente não tiver mais nada seco, nós vamos tirar aqui de dentro da tigela, colocar a massa na bancada e vamos acrescentar a manteiga. E aí nós vamos misturando bem, tá? Para a manteiga fazer parte da massa. Quando a manteiga já fizer parte da massa, colocamos o sal e sovamos por 3 minutos em média, até a gente atingir a elasticidade que a gente precisa para ter a fermentação do nosso pão. Misturamos então o açúcar. Olha lá. Fazemos aqui uma cavidade e vamos começar a colocar os ingredientes líquidos. Gema de ovos, colocamos o fermento natural, colocamos a esponja, colocamos uma parte do líquido e vamos misturar bem. Vamos misturar aqui no meio primeiro, tá? Colocamos mais um pouquinho do leite e agora a gente tira a farinha que está em volta. Nesse momento a gente pede ajuda aqui, para a nossa espátula, para a nossa terceira mão. A gente tira o excesso de massa que tem na mão e verifica a umidade. Aqui, ó, ainda tem ingredientes secos. Então, nós vamos colocar o restante do líquido. E vamos continuar a nossa mistura. Muito bem, não temos mais nenhum ingrediente seco. Olha lá, que legal. E agora, pessoal, nós vamos misturar a manteiga na bancada. Geralmente a gente coloca a manteiga ainda dentro da tigela, né? Mas nesse caso aqui é bastante manteiga. Então, nós vamos abrir a nossa massa, colocar a manteiga, ó, distribuir bem a manteiga. E aí nós vamos trabalhar com o seguinte processo. A mão esquerda, eu vou abrindo a massa, vou rasgando a massa, e a mão direita eu vou apoiar com uma espátula. Vai te ajudar muito a fazer esse processo, tá? Se você colocar as duas mãos, você vai ficar refém da massa. E aí você vai ter que lavar a mão para verificar o ponto, daí você perde o ingrediente. Tudo bem? Então, quando a gente tem uma quantidade grande de manteiga, dessa maneira que a gente faz. A mão esquerda vai rasgando a massa, vai sovando, vai misturando essa manteiga, e a mão direita vai apoiando aqui com a espátula. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai misturando essa manteiga, e daqui a pouquinho a gente apoia com a mão direita, ó. A manteiga está gelada, tá, pessoal? É importante que ela esteja gelada, porque senão, essa quantidade de manteiga muito grande em temperatura ambiente, a gente perde o ponto da nossa massa. Olha lá! A gente costuma brincar aqui no canal, parece que não vai dar certo, mas a gente tem que acreditar no processo, tá bom? Vocês vão ver que massa linda que vai ficar daqui a pouquinho. Misturamos com a mão esquerda e apoiamos com a mão direita junto com a espátula. A manteiga vai derretendo e vai fazendo parte da nossa massa. Quando distribuir toda essa manteiga, aí a gente vai acrescentar o sal. Pessoal, parece trabalhoso, é trabalhoso, mas é assim que a gente consegue fazer a massa do brioche na mão mesmo, tá? A gente pode usar a maceira, pode usar a batedeira, fica muito mais prático, mas na mão também dá certo, a gente também consegue. Então é o que a gente está mostrando hoje para vocês, tá? Dá muita vontade de jogar a farinha aqui agora, né? Parece que não vai dar certo, que não vai ter uma massa elástica, mas vocês vão ver, nós não vamos jogar nada de farinha. É só o processo mesmo, é só a mistura. Vamos fazendo esse processo, pessoal, e percebendo na nossa mão que ela já está ficando mais elástica, tudo bem? Aí vocês vão já perdendo medo, acreditando mais no processo. Olha lá, ó. Aqui a manteiga já misturou na massa, ó. Então agora a gente vai sovar até ter uma elasticidade mínima para a gente acrescentar o nosso sal. Olha que legal, já temos uma elasticidade na massa. Então agora nós vamos acrescentar o sal e continuar sovando. Sem medo de ser feliz, hein? Olha lá. Pessoal, e nesse momento a gente já não utiliza mais a espátula, ó. Por quê? Porque eu consigo fazer a sova tradicional. Então eu venho com as duas mãos agora, ó. Olha lá, pessoal. Aquela massa que parecia que não ia dar certo, né? Olha lá. Mais três minutinhos de sova. Agora então nós vamos conferir a elasticidade. Pegamos um pedaço da massa e vamos abrindo bem devagarinho, tá? Se a gente pegar um pedaço pequeno, vai rasgar sempre, ó. Daí parece que ela não vai dar ponto de véu nunca, tá bom? Mas a gente pega um pedaço maior e vai abrindo com calma. Olha lá, ó. A gente força embaixo da massa e ela não rasga tão fácil, tá bom? Essa elasticidade aqui, ó. É a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora? Nós precisamos deixar a nossa massa descansar. Por quê? Porque a gente ativou a elasticidade dessa massa. E por ter muita manteiga, a gente vai deixar descansando na geladeira. Então nós temos duas opções. A primeira, que é o que a gente vai fazer aqui, nós vamos deixar descansando por uma hora na geladeira. E vamos seguir o processo. Se você quiser, você pode colocar na geladeira e deixar até o outro dia. Doze, quinze horas em média. Não tem problema nenhum, tá? A hora que ela for pra geladeira, essa manteiga, ela vai ter estrutura novamente. E o pão, ele não vai crescer, não vai ficar um pão grande lá dentro da geladeira. Pode ficar tranquilo. Daí no outro dia, você tira da geladeira e segue o processo, tá bom? Nós vamos deixar descansando por uma hora e vamos seguir o processo no dia mesmo. Combinado? Então agora a gente faz a bolinha aqui, ó, da massa. Dá um beijinho. E deixa descansando na geladeira, ó. Voltamos aqui pra tigela. E daqui uma hora a gente segue a nossa receita. Vamos lá! A nossa massa do brioche descansou por uma hora na geladeira. Agora nós vamos pra divisão da nossa massa. Vamos dividir em 14 pedaços. Nós vamos fazer duas modelagens tradicionais, tá? Nós vamos fazer o brioche individual e vamos fazer o brioche na forma do pão, tá bom? Então vamos lá! Vamos cortar em 14 partes. Muito bem! Nossa massa está dividida. Deu 45 gramas cada pedaço de massa, tá? Agora então a gente vai bolear todas essas massas, ó. A gente abre, fecha ela dessa maneira aqui, ó. Com o apoio dessa parte da mão, a gente fecha a bolinha. Olha lá! Essa parte aqui vai pra bancada e a gente faz esse movimento. Tá? Vamos fazer esse mesmo processo com todas essas massas. Vamos lá! Nossas massas estão boleadas. Agora nós vamos para a modelagem. Nós vamos fazer o padrão do brioche individual e vamos fazer o padrão do brioche na forma de pão. Vamos lá! Para o brioche que nós vamos fazer individual, nós vamos fazer uma bolinha embaixo e outra bolinha em cima, tá? Da mesma massa, nós vamos fazer essa bolinha menor e essa bolinha maior. E eu vou mostrar para vocês como que essas bolinhas, elas não se soltam nem na fermentação, nem no forno, nem na hora de entregar para o cliente. É um grande lance que a gente tem que fazer porque senão essa bolinha cai da bolinha maior e a gente perde a modelagem. O outro pão, nós vamos pegar uma forma de pão e nós vamos fazer o quê? Cada duas unidades nós vamos colocar aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. Vamos completar a forma e levar para a fermentação. Essas duas são as modelagens do nosso brioche. Essa aqui tem o nome de Nanterre e essa aqui tem o nome de Tete, tá bom? Então vamos lá! Vamos para a modelagem do brioche. Para a modelagem do nosso brioche individual, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Então nós vamos fazer uma bolinha maior e uma menor. De que maneira? Nós vamos pegar essa parte aqui da mão, ó, e a gente vem aqui, ó, marca 50%, a metade, e a gente vem um pouquinho mais para a direita, ó. E a gente faz esse movimento, tá? Aqui nós vamos ter uma bolinha maior e uma bolinha menor. Agora a gente corta a massa, ó. Chefe, por que eu já não fiz a divisão com essa bolinha? Porque é muito complicado bolear essa bolinha pequena. Por isso que a gente faz nesse tamanho e depois faz esse processo aqui, tá? Com essa bolinha menor, a gente vai fazer esse processo, ó. Pegar a massa, apertar só para o lado esquerdo, dessa maneira assim, ó. E aí nós vamos ter a bolinha, nós vamos ter essa parte aqui para encaixar na outra massa. Tá bom? Olha lá, ó. A gente aperta levemente e fica com a bolinha e fica com essa parte aqui. Essa bolinha maior, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar farinha no dedo e nós vamos fazer uma rosquinha, olha lá, ó. Bem ao centro, tá? Vamos apertar mesmo, tá? Sem medo, ó. Olha lá. Ó. Tudo bem? E agora, pessoal, nesse espaço aqui, ó. A gente vai encaixar esse cara aqui, ó. Olha lá que legal. Chefe, mas como que a bolinha não vai sair de cima da outra? Agora é o grande lance, pessoal. Nós vamos pegar, virar. Essa parte aqui, ó. Que a gente fez. A gente vai apertar e fixar no fundo da bolinha maior, ó. Então, desse jeito aqui, essa bolinha de cima, ela nunca vai se desprender da bolinha de baixo. Tá bom? A gente coloca na bancada. E aí, com esses dois indicadores aqui, ó, a gente faz esse movimento pra unir as duas massas, ó. Olha que legal. Faz esse movimento. Fechamos aqui o nosso pão. E temos a modelagem do brioche individual. Olha lá. Nós vamos fazer esse mesmo processo com as outras cinco massas. Vamos lá. Nossos brioches estão modelados. Vamos colocar agora na forminha. Para esse modelo aqui, pessoal, a gente pode colocar numa forminha de empada, numa forminha de pastel de forno. Ou, se não, também, colocar nessa forminha pra cupcake. Tá bom, ó? Pegamos aqui a massa e colocamos aqui. É interessante colocar na forminha, senão ele não se estrutura, ele não cresce. Daí, ele abaixa e esparrama. Tá bom? Devido à quantidade de manteiga. Vamos colocar aqui, então, na forminha. Lembrando que a forminha está untada. Tá bom? A gente usa um spray e unta a forma. Se você não tiver o spray, você pode passar um pouquinho de manteiga e um pouquinho de farinha. Forma sempre untada, tá, pessoal? Ó. E agora nós vamos preparar o nanterre, o nosso brioche na forminha de pão. Para o nanterre, nós vamos usar essa forma de pão, ó. Ela tem nove por seis por vinte e dois. Tá bom? Então, agora a gente vai pegar cada dois pedaços de massa e vamos colocar aqui, ó. Pegamos aqui, fazemos esse processo aqui fora, ó. E colocamos aqui dentro. Tá? Deixando um leve espaço entre elas, ó. Temos as nossas modelagens prontas. Agora nós vamos passar a mistura de gema de ovos com leite, tá? Passamos antes da fermentação, porque esse pão, ele fica muito leve. Se a gente for usar o pincel depois que fermentou, a gente corre o risco de perder a modelagem. Tá bom? Então, nós vamos pincelar aqui, ó. Sem medo. E vamos levar para a fermentação final. E vamos agora para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Vamos deixar em média, pessoal, sessenta minutos, uma hora e vinte, mais ou menos, tá? Essa massa, ela tem uma quantidade de açúcar maior. Então, ela demora um pouquinho mais. Tá bom? Então, vamos lá. A fermentação final. E temos a fermentação final do nosso brioche, pessoal. Olha lá que legal. Agora, então, nós vamos levar para o método de cocção. Vamos utilizar o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a duzentos graus por vinte minutos. Vamos colocar os preparos lá dentro e marcar oito minutos, tá? Depois desse tempo, a gente vai baixar a temperatura para cento e oitenta graus e deixar por mais oito minutos em média, sempre tomando cuidado com a cor do seu pão, tá bom? No forno turbo, você pode colocar cento e setenta graus no início, cento e cinquenta graus no final. No forno de lastro, vamos colocar, pessoal, duzentos graus de vinte e cinco a trinta minutos. Vamos lá, então. Forno doméstico agora. E temos a cocção dos nossos brioches. Olha lá que lindos, bem dourados. Então, agora a gente vai esperar um pouquinho e a gente vai tirar aqui de dentro das forminhas e deixar esfriar em outro local. A gente faz isso porque senão gera umidade embaixo do pão e não fica bacana, tá? Já, já, nós vamos para o resultado final. E vamos para o resultado final dos nossos brioches, pessoal. Olha lá, ó. Bem dourados, tá? Ó. Bem bacana. Agora vamos ver como é que ficou o miolo, ó. Muito leve por conta da esponja e do fermento natural. Olha lá que coisa mais linda, ó. E ele vem desciando, né, pessoal? A ideia é essa. Olha que legal. E aqui, ó, a bolinha ela não sai, tá vendo? Essa é a ideia da gente deixar ela fixa aqui no fundo, tá? Olha lá, ó. A bolinha e a bolinha de baixo. Legal? E aqui nós temos o Nanterre. Olha lá que lindo, ó. Olha que bacana. Esse é o método ser feliz fazendo pão. Esse é o brioche assado no forno doméstico, pessoal. E terminamos mais uma aula aqui no canal Chef Manbus. Hoje foi dia do brioche no forno doméstico. Olha lá que lindo, pessoal. temos que acreditar no processo. Vocês viram quanto de manteiga? E a gente colocou na mão mesmo. Foi muito legal. Vamos experimentar agora. Vamos lá. Muito leve bem saboroso vem a manteiga aparecendo é uma delícia, tá? Se você quiser deixar mais doce ou menos doce você consegue também. É só aumentar ou diminuir a quantidade na receita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Beijo outro. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.